Mãe, por que que você fica tentando parecer boazinha, contando essas histórias que eu não me lembro? Você sabe do que que eu me lembro? De encontrar você deitada no chão da cozinha depois de enxergar a cara. Eu tinha seis anos, mas eu sabia que se eu ligasse pra minha agência, eles iam chamar o conselho tutelar. Saber que eu não tinha mais ninguém além de você não foi motivo suficiente pra você parar de beber. Você me fez passar por isso e você me fez passar por coisa pior. Você lembra do que você falou depois que você saiu daquele porre? Claro que você não lembra. Filha, tem cerveja na geladeira? E teve aquela outra vez que você sumiu por 15 dias com um cara. Eu fiquei em casa, trancada, sozinha. Eu quase não tinha o que comer. Eles cortaram a luz. E eu fiquei dias e dias no escuro. Você sabia que eu tinha medo do escuro? Você sabe qual é a minha cor favorita? Você sabe quais são os meus sonhos? Não, você não sabe de nada. Agora você ainda acha que eu posso confiar em você. Você não quer mudar. Sempre foi assim. Sinceramente, eu não acho que você possa mudar. Eu já me acostumei a viver com você. Tá bom? Então faz o seguinte. Fica no seu canto. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. E eu fico no meu, porque assim não tem briga. Obrigado.